Estou começando com mais um vídeo, estou chegando no bairro Colina Verde, vou mostrar mais uma vez esse bairro Estava fazendo um vídeo ali no Jardim Nírio, esse que para mim é um dos melhores bairros de Tatuí Vamos fazer um tour pelo bairro Colina Verde, filmei já também há algum tempo atrás Filmar novamente A qualidade da casa desse bairro aqui são muito boas Acho que um bairro, sem ser um condomínio fechado, é o melhor bairro ou um dos melhores bairros De casas, com as melhores casas Além de tudo, é um bairro muito próximo do centro também Essa casa rosa ali está à venda Vou até ali na frente Olha aí outras casas, fazendo uma casa ali em cima também Dá para ver os bairros reserva dos IPs Olha essa venda também Excelente casa, um bairro bem tranquilo Como eu disse, um dos melhores bairros de Tatuí Olha aí Olha aí Olha aí Essa daqui também está à venda, terreno, não sei informar mais ou menos o valor em uma casa aqui, não sei informar mais ou menos o valor. Aqui na frente o condomínio fechado, muitas propriedades também à venda, olha o tamanho dessa, três garagens, pessoal construindo por aqui, fazendo limpeza, o bairro Reserva dos Ipês, esse é o bairro Colina Verde, fazer agora o retorno para casa, alguns terrenos à venda, algumas casas, subir nessa rua aqui novamente, essa aqui de frente está à venda também, um dos melhores bairros de Tatuí, bem próximo do centro, do outro lado ali já é o centro da cidade, seguir direto essa avenida, sei lá no centro, então é isso, mostrando também mais uma vez o bairro Colina Verde, sair agora em outra entrada do bairro, fazer agora o retorno para casa, vamos lá ver, vamos lá, Aqui tem vários apartamentos Então é isso, vou encerrar esse vídeo por aqui Até o próximo, fui! E aí